Na terceira parte da nossa aula, nós vamos restringir a discussão que a gente fez na aula anterior para o caso em que o potencial V seja bem fraco. Então, mais para frente, a gente vai aprender a caracterizar, o que eu quero dizer por bem fraco, mas isso vai permitir com que a gente, na expansão interior de perturbação, segure apenas os primeiros termos. Então, a ideia basicamente é o seguinte, o quadro físico é o mesmo ao longo do curso que a gente vai ir tratando, ou seja, a gente tem um elétron na aproximação de elétrons independentes, então a gente supõe que os elétrons não interagem entre si, eles interagem apenas com a rede, como potencial produzido pela rede. E agora a gente está supondo que esse potencial é bem fraco, então nesse sentido os elétrons estão praticamente completamente livres, por isso que esse modelo é chamado de modelo de elétrons quase livres. Ele é um modelo muito interessante, é um modelo simplista, mas que permite a gente ver vários conceitos importantes de matéria condensada. Então, vou começar com a resposta e ao longo da aula a gente vai querer entender melhor o que esse gráfico aqui da direita significa. Mas eu queria, antes de passar a parte algébrica, já destacar algumas coisas que vão ser fisicamente importantes para a gente. Primeira coisa, o gráfico da esquerda a gente vê desde o quântico 1, ou seja, se você tem um potencial nulo, significa que os elétrons são livres. E aí nesse caso a relação de dispersão deles é parabólica, ou seja, a gente sabe que se o elétron está livre, só tem um termo cinético, que é P ao quadrado, que é H cortado ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2M. Então isso daqui dá essa parábola aqui da esquerda. E a ideia é que se eu tenho um potencial fraco, o que vai acontecer é que esse gráfico vai ficar um pouco diferente. É o que a gente vê aqui à direita, ou seja, a gente tem uma parábola meio diferente aqui, embora esquisita. Claro que é uma primeira vista, esse gráfico é estranho, e o nosso papel hoje vai ser tentar entender melhor esse gráfico daqui. Mas, em princípio, como é que você faz esse gráfico? Pega um ponto qualquer aqui, você sabe resolver ele exatamente, certo? Esse é o caso da partícula livre. Então se esse daqui, se esse ponto é um certo K1, eu sei que a função de onda dele vai ser proporcional aqui a um E elevado a IK1X, é uma onda plana que tem número de onda K1. E a energia vai ser dada por essa expressão, colocando K igual a K1. Pelo método de perturbação, eu posso ir e calcular qual é a nova energia quando eu ligo o potencial. Então você vai dar um valor um pouquinho diferente. Você vem aqui no K1 e anota qual é esse valor. Se você fizer isso para todos os pontos K, você vai reproduzir esse gráfico. Agora, é claro que é importante a gente saber, demonstrar isso, e eu vou mostrar para vocês como é que faz isso mais para frente. Mas eu, antes de tudo, queria já interpretar qualitativamente coisas importantes aqui. A primeira delas é que vocês vejam que abrem gaps aqui, e essas lacunas que abrem, elas são exatamente nas bordas das zonas de Brilon. Isso não é uma coincidência, é uma coisa bem geral na física do estado sólido, e a gente vai mostrar o que isso acontece. Por enquanto, desconsiderem esses UG, U2Z, eu vou explicar melhor o que isso é mais para frente. Uma segunda coisa que é diretamente decorrente dessa, é que, portanto, quando a gente liga um potencial fraquinho, a gente vê que surgem bandas aqui de energia, que é uma coisa que a gente já viu várias vezes ao longo do curso. Então, aqui você vê que esses valores de energia são possíveis. Aí, depois, tem um gap aqui, nenhum valor de, nenhum K possível vai ter essa energia. Então, todos esses valores de energia aqui são proibidos. Aí, depois, você volta a ter uma região permitida, que eu estou indicando aqui para uma região achurada. E assim por diante. Contrasta com o gráfico da esquerda. No gráfico da esquerda, sempre que eu pego uma energia qualquer, desenho aqui uma horizontal qualquer, sempre vai ter uma solução, ou seja, vai ter algum K que tenha essa energia. Quando você liga o potencial, isso deixa de ser verdade. Então, isso é uma feição bem geral, tá certo? Que vai acontecer. Ligou o potencial, você vai ter o surgimento de bandas. E, mais pra frente, a gente vai comentar um pouquinho melhor isso. Outra coisa que eu queria discutir, antes de entrar em uma parte mais algébrica, é a seguinte. Vamos analisar um caso específico. Por exemplo, vamos analisar K igual a zero. K igual a zero, a função dele, quando a gente está no caso livre, a gente sabe calcular exatamente. É uma onda plana, sempre elevado a Kx, só que com K igual a zero. E quando K igual a zero, isso aqui fica igual a 1. Então, essa função vai ser uma constante. Nada que eu não estou preocupado aqui com a normalização da função de onda, a gente não vai precisar disso. Agora, a energia desse estado com K igual a zero, eu sei quanto é que é. Ela vale, é igual a zero, tá certo? E aí, como é que é a autofunção corrigida, né? Quando você liga a perturbação. Bom, a gente viu na parte anterior da aula, essa é a essência do treinamento de Bloch, que essa autofunção corrigida, então esse zero pra indicar aqui é de K igual a zero, né? Ele agora não vai ter apenas o modo de Fourier K igual a zero, ele vai ter outros modos também. Mas como a gente viu na parte anterior da aula, ele só vai ter modos K' que difiram do K por um vetor da rede recíproca. Como o nosso K, nesse caso, é zero, o meu K' basta ele ser qualquer vetor da rede recíproca, que nesse caso é o múltiplo inteiro de 2π sobre A. Então, esse N aqui, ele é um número inteiro, tá certo? Então, eu fiz isso pro caso do K igual a zero. E aí, depois, se eu quisesse construir esse gráfico, eu terei que calcular a energia desse estado corrigido. Mas a gente vai fazer isso depois. Agora, vamos olhar outro K. Eu vou escolher aqui o K igual a 2π sobre A, ou seja, não é de graça eu escolhi um K que difere do primeiro por um vetor da rede recíproca. Porque aí é a mesma coisa, ou seja, a solução não perturbada a gente sabe exatamente, é uma onda plana com K igual a 2π sobre A, a gente conhece a energia desse estado. E agora, se eu quiser corrigir, ver qual é o estado corrigido, vai aparecer a onda plana original, e mais uma correção onde os K' que aparecem aqui diferem de 2π sobre A para um vetor da rede recíproca. Vocês podem verificar que fica desse jeito nesse caso daqui, tá? Então, sempre lembrando, que a gente usou também no exemplo anterior, a rede recíproca, nesse caso da cadeia unidimensional, é simplesmente múltiplos inteiros de 2π sobre A. É isso que está sendo usado aqui. Agora, o que eu quero chamar a atenção, que é super importante aqui, é o fato de que ambas as soluções envolvem, na sua expansão em Fourier, os mesmos modos. Ou seja, se você olhar para essas duas soluções, os K's que aparecem aqui, os modos de Fourier que aparecem, estão todos nessa família. Ou seja, é zero, mais ou menos 2π sobre A, mais ou menos 4π sobre A, e assim por diante. Tá certo? Então, isso daqui determina uma família, e essas duas soluções envolvem K só dessa família. Se você olhar para o psi de 4π sobre A, vai dar a mesma coisa, e assim por diante. Por que eu estou falando disso tudo? Olha para um ponto aqui desse gráfico, para esse ponto, por exemplo. Ele, a gente, no caso da partícula livre, sabe que, quando você olha um ponto nesse gráfico, significa que existe uma autofunção do meu Hamiltoniano que tem essa energia e tem um K bem definido, que é esse K daqui. Então, quer dizer, são maneiras equivalentes, o jeito física 1 de dizer que essa partícula é livre, então o momento linear dela é conservado. E aí, em quântica, a gente vê que isso permite a gente dizer que o K é um bom número quântico. Ou seja, eu posso indexar os meus autostados de energia pelo valor de K. Para cada autostado de energia vai ter um K bem definido. O que eu quero chamar a atenção é que, quando você liga o potencial, isso não é verdade mais. Não tem como ser verdade. O K não é mais um bom número quântico. Então, se você pega um ponto qualquer nesse gráfico, se você pega esse ponto K igual a zero, por exemplo, ele não significa que eu estou olhando para um autostado de energia com K igual a zero. O K não é igual a zero nesse ponto. O que a gente vê aqui é que o K, na verdade, pode ser vários valores diferentes dentro dessa família. E, por outro lado, se você pegar o K igual a 2π sobre A, por exemplo, esse K aqui, o K igual a 2π sobre A, esse autostado de energia não tem K igual a 2π sobre A. Ele tem também qualquer K nessa família daqui. E o K igual a 4π sobre A é a mesma coisa e assim por diante. Então, na verdade, o jeito mais físico de representar esse gráfico não é dessa maneira. é eu reconhecendo que, na verdade, tudo que eu tenho de independente, eu posso representar na primeira zona de Briluã. Então, a gente já fez isso em outras partes do curso. Eu posso pegar essa curva daqui e transladar por 2π sobre A para a esquerda. Ela vai ficar aqui. E aí eu posso pegar essa curva daqui e transladar para 2π sobre A para a direita. Então, o jeito como a gente tem de representar isso é dessa forma daqui. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque, dessa maneira, fica claro que esse estado de energia e esse estado de energia e esse estado de energia eles, na verdade, são da mesma família. No sentido que nenhum deles tem um K bem definido. Se você olhar para qualquer ponto aqui e achar que esse estado de energia tem K igual a 0, está errado, porque a gente vê aqui que não tem. Mas todos eles, se você decompuser em Fourier, eles vão ter os mesmos modos presentes. Note que são funções diferentes. Essa autofunção corrigida é diferente dessa autofunção corrigida. E elas vão ter energias diferentes. Então, nota que a energia do 2π sobre A está aqui. A energia do zero está aqui. Então, são estados diferentes, mas são estados que correspondem à mesma família. E isso, na verdade, é uma sutileza, mas é muito fundamental em matéria condensada. A ideia é que toda a minha representação não redundante a gente consegue fazer na primeira zona de Brilhuan. Então, isso é uma diferença marcante com relação ao caso livre. No caso livre, efetivamente, cada ponto desse gráfico indicava um K bem definido. E note que se eu pegar um problema qualquer, tipo o átomo de hidrogênio, alguma vez vocês viram uma representação no átomo de hidrogênio de energia como função do K? Alguma relação de dispersão assim? Não tem. Não tem, porque quando a gente tem um átomo de hidrogênio, o K não é um bom número quântico. Então, quando você vai indexar a energia, você usa lá o N, L, N e assim por diante, que são os números quânticos bons. Mas, quando você tem periodicidade, e a palavra-chave aqui toda é essa. Se a gente tem uma rede periódica infinita, bonitinha, então, apesar do K continuar não sendo um bom número quântico, agora a ordem, a periodicidade, pelo teorema de Bloch, que a gente viu na aula passada, faz com que todas as soluções possam ser escritas como um somatório que envolve apenas certos Ks, que formam uma família. De maneira que eu posso usar algum K dessa família, por exemplo, o K na primeira zona de Bilouan, para indexar as soluções. Então, eu posso voltar a indexar os meus altos estados de energia por um K. Mas isso não quer dizer que eles tenham um momento linear bem definido. Esse K indexa uma família, um conjunto de momentos lineares possíveis. Essa que é a ideia. Fiz a discussão aqui para o K igual a zero. Se você pegar para um outro K, imagina que você pega aqui, por exemplo, para K, para esse K daqui. Vamos dizer que ele seja K1. Esse K1, ele vai... Quando você olhar para essa autofunção, ela não tem o momento linear K1. Ela vai ter uma superposição de K1, K1 mais 2π sobre A, K1 menos 2π sobre A, e assim por diante. E a mesma coisa aqui para cima e aqui para cima. Então, isso é que dá o índice de banda que aparece no teorema de Bloch. Ou seja, a ideia é que para o mesmo K eu posso ter várias soluções diferentes. E nota que aqui, como a gente está pensando perturbativamente, você poderia tentar pensar assim, pô, mas esse ponto daqui veio do K igual a zero. Esse veio do K igual a 2π sobre A, e assim por diante. Mas isso, quer dizer, lembra que o teorema de Bloch vale, mesmo que não seja sequer aplicável o teorema de perturbação. Então, você não tem nem como fazer essa associação em geral. A ideia é, a gente tem várias soluções diferentes para a mesma família de K. Agora, não tem como falar mais do que isso. Esse aqui é o ponto central. Então, realmente, a periodicidade no espaço direto faz com que você possa continuar usando uma relação de dispersão em função de K, embora agora K não seja um bom número quântico. Uma maneira da gente quantificar isso é usando um conceito que a gente até já viu um pouquinho, que a gente vai relembrar agora. Ou seja, estou recolocando aqui o teorema de Bloch. Ou seja, se eu tenho potencial com a periodicidade de alguma rede de Bravais, então as soluções vão ser dessa forma. Agora, a gente tem uma intuição física do que esse índice de banda representa. E aí, destacando e resumindo o que a gente falou no slide anterior. Para uma partícula livre, K é uma grandeza conservada. A intuição física 1, no momento linear, ele se conserva se não tem nenhuma força atuando. Agora, uma partícula em uma rede de Bravais, o K vai ser conservado a menos de um vetor da rede recíproca. Ou seja, você não tem como dizer que o K é conservado, mas se ele mudar, ele vai mudar para algum K que difere dele por um vetor da rede recíproca. Uma intuição física 1, que é totalmente ingênua, não funciona nesse caso, mas é como se agora, quando você tem uma rede, o elétron, o momento linear dele não precisa se conservar. Ele pode estar indo em uma direção, sofre uma porrada e vai em outra. Mas o que esse resultado teria dizendo é que ele só vai mudar o momento linear dele para algum outro que esteja na mesma família. Ou seja, que difira dele por um vetor da rede recíproca. Agora, isso é uma intuição totalmente ingênua. não é assim pelo seguinte. Nota que a função de onda contém todos os Ks ao mesmo tempo. Ou seja, você está em uma superposição com diferentes valores de K. Esse é o jeito correto quanticamente de falar isso. Então, o que a gente diz aqui na esquerda, a gente define H cortado K como um momento linear e diz que ele é conservado. Mas aqui à direita, a gente diz que H cortado K é um momento cristalino. Porque nota que você tem infinitos Ks aqui que você pode colocar. Qualquer K que difira por um vetor da rede recíproca continua dando o mesmo momento cristalino. Ou seja, em outras palavras, o momento cristalino é definido apenas a menos de uma translação por um vetor da rede recíproca. Está certo? Então, esse é um conceito que já aparecia um pouco para a gente. Um jeito mecânico analítico de dizer é o seguinte. Quando você tem simetria por translação contínua, como é o caso da partícula livre, o seu momento linear se conserva. Quando você tem simetria por translação discreta, como acontece na rede de Bravais, o seu momento cristalino se conserva, que é uma coisa menos forte. Porque o momento cristalino está definido apenas a menos de uma diferença. Por fim, só chamar a atenção, antes da gente estar na parte algébrica, que a gente estudou dois modelos muito diferentes, mas ambos preveem o surgimento de bandas eletrônicas. Então, quando a gente estudou o Tite-Biden, Tite-Biden é a ideia que o elétron estava bem preso em um átomo, e aí quando eu aproximo o outro, existe uma pequena probabilidade dele saltar para a direita ou para a esquerda. Então, é totalmente o oposto desse caso agora, que a gente está descrevendo como elétrons quase livres. A gente é uma perturbação em cima da liberdade total. No entanto, em ambos os casos, a gente vê o surgimento de uma banda de energia, mas por razões distintas, caminhos distintos. No Tite-Biden, a gente tem um nível de energia, cada nível energético do átomo abre numa banda. Agora, no caso do elétron quase livre, você tinha uma distribuição totalmente contínua, e o que aparece são os gaps que surgem. Aqui surgem as bandas, e aqui é como se estivessem aparecendo os gaps. São dois métodos que são limites opostos, e fisicamente, a gente pensa mais no Tite-Biden, quando a gente está estudando isolantes, ou então elétrons que estão nos orbitais D e F, que são bem internos, bem próximos ao átomo, então eles estão bem presos. E a gente pensa em elétrons quase livres quando a gente está estudando metal. Mas, na verdade, nenhum desses dois métodos é muito bom por si só. ou seja, se você quiser previsões mais acuradas, você precisa segurar ter uma ordem alta na aproximação. Então, em geral, você tem outros métodos aproximativos de matéria condensada que são mais precisos, embora Tite-Biden seja muito usado também. Então, isso depois a gente pode conversar melhor na aula. Então, isso encerra a terceira parte da nossa aula, e na última parte nós vamos ver algebricamente o método dos elétrons quase livres.